Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te atualizar sobre as negociações do Tricolor. Não tem nada muito bombástico, já vou avisando pra galera não ficar assim olha, por favor, eu quero uma grande notícia, mas eu fiz um compilado de tudo que a gente tem ouvido sobre negociações e quero aqui te trazer um resumo. Porque recentemente o presidente Alberto Guerra falou numa entrevista com a reportagem, olha, é no mínimo um, no máximo três reforços. Então eu quero te atualizar, quais são as possibilidades pro Grêmio nesta janela de transferências que começa no dia 3 de julho. Antes, preciso sempre te dizer que esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Se tu é maior de 18 anos e tem juízo, sabe que é um mercado pra brincar e se divertir, me chama no meu Instagram, no meu Facebook, me manda uma mensagem e diz JB, eu quero a bonificação. E a tua primeira aposta, lá com a galera do Aposta Ganha, vai ser por conta do JB aqui. Gente, vamos lá. Primeira questão é essa, tá? O presidente já disse numa conversa recente com os repórteres no mínimo um reforço, no máximo três nomes virão. Os três nomes eu vou te passar agora. O mais esperto é Juan Manuel Iturbe. 30 anos, atacante pela direita, canhoto, tava jogando no Ares Tessalônica da Grécia, mas já passou por River Plate, Porto, Roma e aí teve aí uma temporada de altos e baixos. No futebol grego, tá sem contrato e viria de graça apenas pelo salário. O Grêmio considera esse um negócio de ocasião que não invalida do grande ponto a vir que é o Michael ou o Soteu. Vou explicar. Grêmio, somando e dividindo aí valores, pagaria um salário pro Iturbe de 400 mil reais, que por um ponta, da qualidade que ele já mostrou, pelo menos da promessa que ele foi, é um valor bem razoável e bem aceitável, porque não precisa pagar pelo jogador e seria uma oportunidade do Renato ter mais um ponto. Então o Iturbe tá bem mais perto. Não tá 100% fechado, mas é a negociação mais fácil de ser concretizada e há uma chance grande, inclusive, do anúncio nesta semana ainda do Juan Manuel Iturbe. Então, esse é o primeiro nome. O segundo nome, e é importante deixar claro, é Iturbe, mais um grande atacante de lado, mais um jogador badalado. O segundo nome dessa lista que eu preciso te passar aqui é o Michael. E a situação é a seguinte, há um otimismo muito grande por parte da direção gremista, mas principalmente pelo Celso Rigo, porque é o Rigo que tem que botar a grana, tá? Fala-se 8 milhões de euros, o Grêmio não tem esse valor, empréstimo os caras não fazem, o jogador aí aceita negociar com o Grêmio, o salário dele lá era de 1 milhão de reais, aqui viria por menos, entre 700 e 800, e se dá um jeito. O problema é a grana que tem que botar pros árbitros. E teria que ser feito o mesmo negócio. Pega o empréstimo bancário, o Celso Rigo assina como fiador, o Grêmio não paga o empréstimo, o Rigo paga, cria-se uma dívida com o Rigo e depois, sabe-se lá como, vão pagar Cristaldo, Carbacho, Soares e tal, e vão pagar o investidor gremista, bota mais esse dinheiro na conta, aí é uma outra história, todo esse investimento. Mas o Michael não tá 100% fechado, mas existe um otimismo e a tendência é que seja ele o ponto. Se não der ele, existe um plano B, que é do Soteudo. Nas últimas horas, o Grêmio viu que o Santos não tá conseguindo fechar com o Tigres do México, que pede 4 milhões de dólares pelo Soteudo, que é um cara parecido, no mínimo, com o Michael, que tem 25 anos, que é um bom jogador, já há um bom tempo entrou no radar do Renato, e o Grêmio viu, olha, não dá certo com o Michael, que é o plano A e o Grêmio quer fechar com ele, bom, vou lá, pago a metade do valor e trago um bom ponta também. Ele tá com o plano B. Então é Juan Manuel Iturbi mais Michael ou Juan Manuel Iturbi mais Soteudo. Plano A, plano B. Na verdade, um não depende do outro, né? Seria mais dar opções pro Renato Portalupe. O que não deve vir é, Soteudo mais Michael. Isso é praticamente impossível, até pela grana. É um ou outro, e essa situação tá ali desses dois. Mas, em breve, nós vamos ter aí novidades até a abertura da janela, até porque o Michael, por exemplo, tá no Brasil e tudo caminha pra que ele venha. O terceiro nome, falado pelo presidente, é um goleiro. E a informação que eu recebi até esse final de semana é a seguinte, o Grêmio tinha o Rocher praticamente como, olha, esse é o goleiro que eu quero. E a informação que os dirigentes vazavam era, se o Nacional liberar ele, vai ser o Rocher. Eu explico. O Rocher tem um contrato com o Nacional até dezembro. E na metade do ano agora, dia 1º, daqui a 15 dias, basicamente, ele pode assinar um pré-contrato. O Grêmio tinha a intenção de assinar um pré-contrato com ele, mas só assinaria se tivesse uma sinalização do Nacional dizendo, olha, se ele ia assinar um pré-contrato, ele sai de graça. Porque ele já disse que ele não vai renovar lá no Uruguai. Então o Grêmio ia querer ele agora, pra metade do ano. E aí faria um esquema pra vender dois goleiros, provavelmente Chapecó e Breno. Faz grana com eles, pega 1, 2, 3, 5 milhões de euros ao todo por esses dois goleiros. Seria um sonho. E aí vende os dois e tá, paga as contas e tem um goleiro apenas pelo salário. Basicamente, tu trocaria o salário do Chapecó e do Breno pelo Rocher e ainda lucraria com a venda desses dois jogadores. Acontece que não se tem uma negociação firmada, principalmente porque não se sabe se o Nacional vai liberar. Ainda não tem um panorama aberto do Rocher. E aí, nas últimas horas, o nome do goleiro Santos, ex-Atlético Paranense, que tá meio esfriado, muito esfriado no Flamengo, surgiu na pauta. E o Grêmio foi atrás. A informação que eu recebi junto a alguns colegas é, há conversas, há negociações. Não quer dizer que vai fechar, mas o Grêmio tá conversando com o Santos, que tá na reserva do Flamengo. E o Flamengo, além de ter o goleiro da base que subiu, agora até renovou o contrato, o Flamengo contratou o Rossi, ex-Boca Juniors, que já tava acertado e que desembarcou lá agora. Então, assim, o Flamengo não vai ter lugar pra ele jogar. O Santos vai ter que procurar outro lugar. E o Grêmio olhou e disse, opa, peraí, numa dessas, eu não preciso gastar uma vaga de estrangeiros, de estrangeiros se eu conseguir um Santos emprestado. Até o final do ano, só pelo salário. Ou um Santos, né, por uma condição mais razoável de negociação. Então, esta é uma possibilidade que surgiu. Então perceba, Iturbi mais perto, Michel plano A, Soteldo plano B e goleiro. Era o Rocher até, assim, tipo, duas semanas atrás só se falava em Rocher. Agora, o nome do Santos tá pipocando. Então pode ser Santos ou Rocher. É um dos dois goleiros que o Grêmio tá vendo. Como disse o presidente, no mínimo um reforço virá. O ideal seria um 3 e não passa muito mais disso. Essas são as três negociações. Mas eu queria dizer, mas precisa de um meia, precisa de um ponto, é de um lateral. Não tenho nenhuma sinalização. Às vezes, no mercado acontece isso. Algum jogador fica livre e aí, de última hora, o time, opa, peraí, vale a pena, vou investir. Tá bom. Hoje, o que tem é o que eu tô falando dessas três negociações. Inclusive, com a declaração aqui, tô abrindo, que o presidente falou isso. No máximo, três reforços são esses três nomes que a gente tem. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.